Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, um dos vídeos mais importantes que nós já tivemos aqui no canal. Muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo mostrando como eu faço a remessa de reais do Brasil aqui para Portugal. Você sabe que a grande maioria das pessoas usa o sistema através do banco ou através de aplicações tipo o TransferWise ou o Arremessa Online. Hoje eu vou mostrar uma alternativa que talvez não seja para todo mundo, mas é a maneira com que eu faço para trazer o meu dinheiro do Brasil aqui para Portugal. Antes de mais nada, eu vou dividir esse vídeo em alguns passos e você tem que fazer eles um após o outro. Mas antes de você começar a pensar em fazer essa transferência da maneira com que eu vou explicar hoje, você tem que ter duas coisas já. Tem que ter um cadastro numa exchange no Brasil e um cadastro numa exchange aqui na Europa. Eu vou usar hoje a Binance no Brasil e a Kraken aqui na Europa. Mas isso não é uma recomendação. Vocês devem usar aquela que vocês já usam, aquela que vocês já têm o costume de usar. Então vamos lá. Primeira coisa, se você já tem a conta no Brasil, numa exchange, você vai logar lá e você vai transferir o dinheiro para a sua conta nessa exchange. Bom, nós já estamos então na nossa exchange do Brasil. Agora, o primeiro passo é a gente enviar reais para essa conta. Então vamos depositar reais. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para fazer isso. Nós começamos mais ou menos às 10h31, 10h32. Vamos ver em que momento a gente terminou todo o processo. Bom, pessoal, o valor que nós vamos usar de referência hoje para o nosso teste é de R$ 200,00. Aqui nessa seção da Binance, gera um PIX, um código, e um QR Code que você vai usar para fazer a transferência a partir do seu aplicativo ou da sua conta bancária que vai remeter esses R$ 200,00 aqui para a nossa conta na Binance. Aqui já apareceu que o depósito foi concluído com sucesso. Normalmente eu uso a USDC ou a USDT para fazer essa conversão de token para mandar para Portugal. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é transformar esses R$ 200,00 em USDT. Nesse exemplo aqui eu vou usar o USDT. Então, vocês veem aqui que eu transformei R$ 200,00 em R$ 34,34 USDT. É muito importante frisar que nessa operação a taxa é zero. Então, estamos finalizando a primeira parte do processo que agora nós já temos R$ 34,4493 USDT na nossa carteira na Binance. O próximo passo é nós entrarmos dentro da nossa aplicação da Kraken aqui de Portugal e escolher fazer um depósito em USDT. Você vê aqui que você vai ter a opção de gerar um código para você receber o USDT nessa carteira. O importante é você escolher aqui qual vai ser a rede que você vai escolher. A Ethereum é um pouquinho mais cara, mas normalmente eu escolho essa outra rede aqui, que é a Arbitrum One, que as taxas são bem menores. Agora que você já escolheu qual rede você vai usar, você vai copiar e colar o código que gerou aqui. É esse código que você vai usar para fazer a transferência lá no sistema da Binance. De volta aqui para a aplicação da Binance, nós vamos fazer um saque. Nós vamos colar o endereço que foi gerado lá na Kraken. Vamos escolher a rede e preste atenção, tem que ser a mesma rede que você escolheu lá na Kraken, tem que ser colocada aqui. Eu escolhi a Arbitrum. Então, escolhido a Arbitrum, eu vou colocar o valor que eu quero fazer de transferência da Binance para a Kraken aqui da Europa. Repare que a taxa aqui de transferência é de apenas 0,16 dólares. Pessoal, tanto na Kraken quanto na Binance, você vai ter verificação para poder fazer esse saque. Aqui eu vou colocar o autenticador e ainda mais o e-mail para que eu consiga realmente poder fazer essa transação. É uma questão de segurança importante. Bom, pessoal, o sistema da Binance já diz que já foi transferido com sucesso. Aqui na Kraken leva um pouquinho mais de tempo porque eles acabam fazendo uma quantidade maior de confirmações para saber se realmente esse valor, se essa transação é válida. Depois de alguns minutos, aqui já aparece o sucesso dessa transação. Então, se já está aparecendo aqui, não se preocupe que é só uma questão de tempo até que tudo esteja pronto. Como vocês podem ver, o SDT que eu enviei da Binance aqui para a Kraken já consta aqui na minha carteira da Kraken. Qual é o próximo passo agora? É transformar esse USDT em euros para que eu possa transferir para a minha conta do banco. Vamos mostrar como é que funciona isso? Eu entro aqui em vender, coloco a quantidade que eu quero vender de USDT, executo aqui essa operação que vai me dar uma quantidade X de euros. Essa conversão, como vocês podem ver, custou 6 cêntimos de euro. É uma taxa muito baixa para poder fazer essa transação. Vamos confirmar aqui, então, que eu quero fazer essa transação. E pronto, já transformei o USDT em euros e vai estar disponível agora aqui na minha conta o valor já em euros. Eu vou fazer transferência agora para a conta bancária para mostrar para vocês como é que isso funciona. Não apareceu aqui só o valor dos euros que eu fiz essa conversão agora porque eu já tinha outros saldos aqui na minha conta em euros. Então, para fins didáticos, eu vou fazer agora uma transferência que é mais ou menos referente ao valor que nós estamos trazendo do Brasil, que é aqueles 200 reais. Então, eu entro aqui em retirar, seleciono retirada de euros, venho aqui, seleciono a minha conta já que já está selecionada aqui para fazer transferência, vou selecionar 32 e vou confirmar aqui essa remessa para vocês. Essa remessa tem um custo de 1 euro. Contudo, essa taxa de 1 euro, ela independe do valor que você vai mandar para a sua conta corrente. Pode ser 32 euros como no exemplo, ou pode ser mil, dois mil, cinquenta mil, seja quanto for, essa taxa ela é fixa. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia, o valor de 31 euros já caiu aqui na conta, levou talvez uns dois, três minutos só para que isso acontecesse. Então, é um processo muito, muito, muito rápido. Aqui, vou passar uma estimativa do custo total que eu tive nessa transação. Lembrando que alguns deles são fixos e outros podem ter alguma variação, mas vocês veem que esse custo, ele acaba sendo um custo muito baixo para mandar reais para euros. Vocês percebem, então, que o valor para fazer essa transferência a partir desse sistema utilizando a USDC, a USDT, é um valor muito baixo, não é, Kevin? Com certeza, muito baixo e depois que você aprende é muito prático também, né? Pessoal, outra coisa, se vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre as nossas questões financeiras, como nós lidamos com investimentos, tem um e-book que eu vou deixar aqui o QR Code e a descrição no vídeo, que é para você adquirir esse e-book, que ele tem um preço bem baixinho, um preço, assim, muito acessível para todos vocês. Agora, se vocês quiserem acessar um curso de mudança aqui para Portugal, nós temos um e-book que tem um valor bastante acessível e também nós temos o curso completo para quem quer fazer a partir de vídeo-aulas e quiz e tudo mais. E, com certeza, vale muito a pena esse investimento, o investimento que você está fazendo no seu futuro é um cafezinho que você deixa de tomar, uma pizza que você deixa de pedir por um valor que vai tirar os seus problemas. Nada é melhor do que tirar os problemas com conhecimento. E conhecimento é poder e é tudo o que a gente entrega nesses e-books completos para você. Valeu, pessoal! Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Escreva nos comentários se você já fez uma transação utilizando criptomoedas. Se você não fez, se você deseja fazer. Se você tiver alguma dúvida, coloque também lá nos comentários que a gente vai responder. Se você quiser também, pode se tornar membro do canal. Os membros do canal aqui têm acesso ao e-book aqui de mudança de graça. Mais um grande benefício. Mais um grande benefício. E não esqueça, pessoal, de mandar esse vídeo para outras pessoas que talvez tenham a necessidade de mandar dinheiro aqui para Portugal e estão tendo gastos muito altos com isso. Nos ajude. Nos ajude compartilhando que a gente quer poder chegar em mais pessoas ainda e poder ajudar mais pessoas. Esse é o nosso intuito. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais. Abraço. 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 Abraço.